E o leilão do 5G foi encerrado nesta sexta-feira. O governo não conseguiu arrecadar o valor esperado, mas agora os vencedores dos lotes vão poder explorar e ofertar a tecnologia de rede móvel mais recente no Brasil. Vejam agora os detalhes. A Anatel encerrou no início da tarde desta sexta-feira a análise de todas as propostas das empresas que participaram do leilão do 5G. De acordo com Fábio Faria, ministro das Comunicações, o leilão rendeu um montante de 46,79 bilhões de reais, valor abaixo da expectativa inicial, que era de ultrapassar a casa dos 50 bilhões de reais. Durante o evento, foram oferecidos lotes em quatro faixas de frequência, 700 MHz e 2,3, 3,5 e 26 GHz. Cada uma dessas faixas foi dividida em blocos nacionais e regionais. Na quinta, foram abertas as propostas das três primeiras faixas e nesta sexta-feira, o leilão começou com lotes da frequência de 26 GHz. Entre os nomes que conquistaram os principais lotes do leilão estão Winit 2 Telecom, Claro, Vivo, Tim e Sercontel. Como previsto pelo edital, a nova versão da tecnologia de internet móvel vai começar a ser ofertada por aqui a partir de julho de 2022. Além do aumento de velocidade de conexão, o 5G promete potencializar a internet das coisas em soluções para cidades inteligentes, smart grid e indústria 4.0. Confira mais detalhes sobre o leilão do 5G em olhardigital.com.br. Bom, agora vai começar uma fase muito importante para o 5G realmente funcionar aqui no país, a infraestrutura. E para falar sobre isso com a gente, nós vamos agora conversar ao vivo com Juliano Basso, que é gerente técnico do CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia. Deixa eu vir até aqui, colocar o Juliano na nossa tela, para a gente conversar um pouquinho aqui ao vivo. Boa noite, Juliano. Muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela sua disponibilidade de tempo, Juliano, para a gente falar um pouquinho sobre o 5G. Juliano, agora que o leilão acabou, ultrapassamos aí a etapa do leilão. E agora, o que a gente pode esperar sobre o 5G brasileiro? Então, o leilão, ele tinha uma parte que era parte de outorgas, né? E tem uma parte de investimentos que foram necessários, né? Foram exigidos nesse leilão. E isso inclui tanto o lançamento de fibras ópticas, né? Para atender essas antenas que estarão em diversos países. Então, o leilão teve exigências também para você atender cidades, né? Com certo cronograma, indo até 30 mil habitantes no final, né? As capitais primeiro, depois 500 mil habitantes. Então, você tem toda essa infraestrutura também de fibra ótica para atender essas antenas. E, claro, que serão usadas também para atender outros tipos de serviços para essas cidades, né? Você tem também algumas exigências, por exemplo, como investimentos num programa Amazônia Sustentável e Integrada, né? Que também vai atender algumas cidades da região norte, né? Mas, claro, você tem todo o país aí sendo servido, né? Com inúmeras exigências, né? E vai ter vários tipos de serviços, né? Você vai ter uma maior velocidade, você vai ter uma menor latência, você vai atender, ela já é uma tecnologia pronta para a internet das coisas, né? Que, diferente do 4G, então serão novos serviços, você vai ter aí oportunidades para novos empreendedores, pensar em soluções mais inovadoras, soluções mais ousadas e trazendo aí o maior investimento aí para o Brasil, né? Agora, Juliano, por que essa nova tecnologia pode significar economia de energia e também redução de impactos ambientais? Exatamente. Então, um dos requisitos dessa tecnologia é ela ser até 100 vezes consumir o número de energia, né? O joule por bit, até 100 vezes menos do que a tecnologia anterior, que é a 4G. Então, você tem diversos aspectos aí, né? Se a gente olhar só na parte de interface aérea, né? Você pode, por exemplo, em um momento de baixa carga da rede, você poderia estar desligando parte do espectro e consumindo menos energia naquelas estações radioavadas. Você também, ela é toda feita para operar em cloud, então, com o recurso mais eficiente de energia distribuído entre esses diversos servidores, né? Então, o padrão, ele já foi pensado para essa questão de economia de energia. Então, joule por bit, né? Eu vou ter uma redução bem significativa e aí eu vou poder consumir menos energia. Mas também, se a gente olhar para um outro aspecto, né? Pelo aspecto, por exemplo, de novos... De internet das coisas, que eu vou estar provendo novos serviços, né? Então, por exemplo, para um ambiente de cidades inteligentes, de iluminação pública, que eu poderia, por exemplo, controlar remotamente e estar desligando, eventualmente, essas lâmpadas quando eu não tenho pessoas nas ruas. Você pode ter esses serviços também, né? Se você pensar de forma muito mais ampla, né? Que essa nova tecnologia pode proporcionar. Agora, Juliano, como todos nós vimos, né? O leilão do 5G, ele acabou não atraindo outras grandes operadoras, né? Além daquelas que nós já temos por aqui no país. Por que que não houve interesse por parte de outras operadoras, como americanas ou europeias, nesse caso desse leilão do 5G aqui no país? Se eu olhar muito para a questão política, né? Que poderia ser uma instabilidade, talvez, do país, mas olhando só pelos outros aspectos, né? Hoje, as operadoras brasileiras, né? Olhando para as três grandes, elas têm atuação em diversos países, né? Então, por exemplo, uma das operadoras, ela opera em vários países da América Latina com redes grandes, né? Servindo milhões de habitantes, né? Então, as operadoras brasileiras, elas têm um... Elas são grandes operadoras, elas são grandes... Elas sabem, têm uma engenharia forte para operar essa rede, né? E tem uma questão também do investimento que já foi realizado. Então, desde o... Da privatização em 97, né? Você tem aí um grande investimento com lançamento de fibra, com preparação de infraestrutura, que uma nova operadora de outro país, ela teria que investir desde o... Do zero quanto a isso, né? Outro aspecto também, é que aí o nosso 5G, ele está na vanguarda também, é que junto com as operadoras, você tem os fabricantes e equipamentos, né? Então, esses fabricantes, os mesmos que vão operar aqui na rede do Brasil, são aqueles que operam, por exemplo, nas redes dos Estados Unidos. Então, a nossa rede não estará, né? Aquém dessas redes que são implantadas nos... Foram, né? Estão sendo implantadas nos Estados Unidos. Só que eles começaram um pouco antes, mas nós vamos pegar uma tecnologia, né? É um pouco mais madura, né? Digamos assim. Agora, Juliano, uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? O 5G, ele vai ser capaz de substituir a internet fixa? Então, tem algumas aplicações, esse é muito interessante, né? Porque até então, nós estávamos operando ali até 3 GHz, mais ou menos, até 2.6, a banda 7. Agora, nós vamos operar numa frequência muito alta, a frequência de 26 GHz. E, com isso, eu consigo ter uma banda muito maior, né? Uma banda muito mais larga, mais MHz para operar. E eu posso ter um apontamento de feixe, né? Então, eu posso, por exemplo, estar realizando uma conexão entre a estação radiobase, entre a antena e uma residência. E operando aí na ordem de gigabits por segundo. Então, assim, ela não vai substituir a rede fixa à rede de fibra, mas vai ser uma alternativa. E uma alternativa muito interessante, né? Para prover centenas de MHz, ou até gigabits por segundo, para essas residências, né? Tem alguns desafios técnicos, mas já tem casos, né? E algumas empresas nos Estados Unidos que já estão oferecendo esse tipo de serviço. Tá certo. Juliano, muitíssimo obrigada pela sua participação. Espero que tenhamos outras oportunidades de recebê-lo aqui. Muito obrigada e boa noite. Obrigado a você e boa noite. Pois é, pessoal. Conversamos aí com o Juliano Basso, que é do CIDIA. Vamos lá. Temos que acompanhar de perto, não é? Essa questão aí do 5G, porque muita novidade vem por aí. Temos que acompanhar de perto, não é? Temos que acompanhar de perto.